Ensina-me o caminho. Senhor, ensina-me o meu caminho. Fazer com que, como disse Jeremias, eu possa colocar marcos da minha passagem no passado. Reveja os caminhos do passado. Coloquem sinais como pontos de referência. Ajude-me a compreender as etapas do teu plano. Os momentos de luz e os momentos de sombra, de prova, até os limites da tolerância. Dá-me conhecer o ponto certo que trilho nesse caminho e onde estou. Te suplico, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Amém.